Falar mais nada que a minha tendência era pular para evitar, sem sentir que não ia acontecer o gol pior. O seu vício estava faltando por falta de três. E aí qual foi a reação dele? Ele tenta travar e eles tenta se proteger. Isso foi bom de suspeito. Não! Saiu dois, um foi fazendo vagão e eu fiquei com o outro martinista. Aí o martinista chegou a pular? Chegou também, mas não sentiu nada, porque eu pulei do lado e ele rodou. Isso é o caiu no chão? Foi, foi arrastou um pouco. E o senhor trabalha há quanto tempo? Não sei, não é? Foi a primeira vez que você fez isso? Foi, foi.